Filipe Azevedo, está em boa, vem a batida, mandou mal. Se ele tivesse terminado melhor a bola, teria feito o gol. Filipe Azevedo, está em boa, vem a batida, mandou mal. Filipe Azevedo, está em boa, vem a batida, mandou mal. Filipe Azevedo, está em boa, vem a batida, mandou mal. O juiz está deixando claro para ele, não vai deixar passar mais nenhuma. Filipe Azevedo, está em boa, vem a batida, mandou mal.